Salve galera, tô com o Clãs de Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, eu venho aqui trazer para vocês a montagem do tanque ATV, né galera? Olha aqui, mano, ele tá todo enferrujado, né? No caso, eu não vou completar ele todo, tá? Eu vou liberar o espaço que eu tenho na base Aqui eu já tô com bastante itens e tá ocupando um espaço enorme aqui na base, né galera? As baterias, botijão de gás Nossa, cara, esse botijão aqui, ó, tá vendo? Mano, tá gastando um espaço enorme, tá? Eu ia fazer o tanque ATV, galera, só quando eu tivesse todos os itens aí Porém, por conta disso daí, a gente vai fazer aqui a evolução com as peças que tem aqui Vamos ver quais vão faltar agora, né? Cara, 10 transmissões do ATV, as placas de aço Cara, vou colocar polímero, não quero nem ver, velho Vamos adicionar todos os itens aqui do tanque ATV, tá? Antes disso, gostaria também de deixar aquele likezão da hora pra fortalecer E bora, tá nóis Beleza? Olha aí, então, o que falta, tá, galera? Faltou uma roda do tanque ATV, tá? É, a gente consegue, né? Bem fácil Ficou faltando motores, né? Peças de motor, galera Aí você acredita que o sangue encaixa de ajuda Do bunker, tá? É, fazenda É, entre outros locais aí, tá? Tá faltando engrenagem também Beleza? Engrenagem e a gente consegue lá na caixa amarela do bunker alpha Caixa vermelha Tem chance de aparecer, tá? Dos eventos aí, é, também Tá? Tá tendo eventos dos mantimentos Aproveita Lá no bunker bravo Também consegue, beleza? É, e agora Os filtros Filtros de esgoto Esses mesmos locais que eu falei, tá? E laboratório Também, tá? Bora aí Borrachinha tá faltando pouco, tá, galera? Tem que limpar bastante Eu limpei esgoto ontem Eu acho que eu limpei esgoto ontem, tá? E aqui tá faltando até bastante, viu? De Mutijão e de É Bateria, né, galera? Isso aqui a gente consegue lá no No bunker bravo, tá? E também na central, galera É, algum dos itens aí a gente consegue também Na central E polímeros Eu falei que eu tinha bastante Não me atentei Fiz modificações, né, galera? E olha aí Ficou faltando os polímeros A placa de aço aí Foi tranquila, é, basta? Então tá bom Pelo menos agora já liberou um espaço Enorme Vou esperar o evento do bunker bravo Cara, essa conta Ela tem o quê? Dois meses, né, galera? Ó, então ainda Sobrou espaço aqui, né? Então agora eu vou esperar, tá? O evento aí acontecer Enquanto o evento tá É, pra chegar, né, galera? O que que eu vou fazendo? Né? Vai farmando os outros itens Vai atrás de filtro Né? Vai colocando essas outras coisas aí Pra gente poder tá evoluindo E ó Logo, ó Eita, pega Então aqui ele muda, né, ó Ele mudou um pouco o designer dele Eu tô ficando meio doido, né, galera? Não, só muda quando a gente monta, né? Aí ele fica lá na parte da frente, tá? Beleza? Galera, então vídeo bem rapidinho aqui Para vocês aí Certo? Se gostou, hein Olha meu espaço, cara Nossa Olha o espaço Que liberou esse aqui, mano Tem outro baú aqui, ó Vamos ver como é que ele tá Se você gostou Gostaram e deixaram o likezão, tá? Caraca Sobrou quatro transmissões Do Tanca TV, hein, mano? Tá? E se é novo no canal Também se inscreva Às vezes você assiste os vídeos aí, galera Porém não é inscrito no canal, tá? É, eu também já passei por isso Tava assistindo lá Eu falei Uai, por que eu não tô recebendo Mais notificação do canal, tá? Aí eu fui pesquisar o canal Falei Não tá inscrito não Olha que bonitinho, manso Não tá inscrito, véi Beleza? Olha aí, então Tamo junto Na descrição vai ter o link Para o grupo Do WhatsApp E também pra você interagir Com a galera, tá? Beleza? Tamo junto, hein? Grande abraço E fui Agora vamos guardar Ó Caraca, olha isso aqui Mano, os bãos Liberam um espaço enorme Isso é bom e ruim, né? É bom que agora eu tenho mais espaço E ruim que eu fiquei Com menos item, né? Eu perdi aí, né? Um monte de... Perdi não, né? Gastei um monte de polímero Entre outras coisas Tamo junto, galera Valeu Sucesso Tchau Tchau